O núcleo nós temos dois nesse momento em obras, Barra do Cordo e Pinheiro, e hoje autorizamos umas sete de modo que serão nove até o fim desse ano. Somando essas três estratégias, nós colocamos o Maranhão na direção de cumprir a meta do Plano Nacional de Educação de chegar a 30% dos alunos em escolas de tempo integral. Nosso objetivo é esse, nós vamos cumprir mediante a realização dessas obras, que se complementam. São formas diferentes de chegar ao mesmo objetivo, que é, além do menino e da menina, ter o espaço de sala de aula, ter espaços complementares para que ele possa aprender mais, aprender melhor e aprender com mais velocidade, que é o objetivo da educação em tempo integral.